Senhoras e senhores, boa tarde, com muita alegria, com muita satisfação e com muita honra que hoje conheci um homem que para mim é exemplo de partidismo, de agregação e trabalho do povo, o senhor Benjamin Netanyahu. Não, como eu, mas que história, história que serve de exemplo para todo o padrão de bem. Senhor ministro, senhoras e senhores, nos últimos anos, para estimular o povo brasileiro, para dizer que nós temos tudo para dar certo, eu sei que eu estava dizendo, e dizia, olhe o que eu não tenho e veja o que eles são. Agora olhe para o Brasil, vejam o que nós temos e o que nós não somos.